Hoje, solenidade da Natividade São João Batista. Iniciamos assim mais um programa, o Salmo do Dia. Hoje é um dia muito especial, porque primeiro é uma solenidade. Solenidade é o terceiro grau, e o grau mais elevado que nós celebramos na Igreja. O primeiro grau é a memória, o segundo é a festa, e o terceiro e maior de todos é a solenidade. E a Natividade de São João Batista é uma solenidade, mas ela também traz algo de peculiar e de único. É o único santo na Igreja que é celebrado o seu nascimento. Fora dele, nós não somos os santos que são celebrados o seu nascimento. É no dia 8 de setembro a Virgem Maria, a Mãe de Deus, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que é a sua Natividade, o Natal, é celebrado no dia 25 de dezembro. Só por isso nós podemos ver como este santo é especial e ligado à pessoa de Jesus Cristo. Ele é o precursor, o maior dos profetas, porque foi o único que profetizou a vinda do Messias e apontou o próprio Messias. E nesse dia tão especial, o salmo de hoje é o salmo 138, 139, que nós vamos ler a primeira estrofe, que diz Senhor, vós me sondais e conheceis. Sabeis quando eu me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos. Percebeis quando me deito e quando eu ando. Os meus caminhos vos sois todos conhecidos. Senhor, vós me sondais e conheceis. Todo salmo 138 nos leva a tomar consciência desse conhecimento amoroso que Deus tem de cada um de nós. Mesmo antes de nascermos, ainda no ventre de nossa mãe, porque primeiro foi Ele que nos criou. Ele nos conhece. E em João Batista, podemos meditar algo ainda mais fantástico nessa obra de Deus na nossa vida. Deus tem para cada ser humano uma missão que é única e intransferível. Que se nós não realizarmos, ninguém realizará por nós. São João Batista foi dado a missão de ser o precursor, o grande profeta. Mas, ao meditarmos nesse salmo 138, hoje devemos levar em consideração que Deus tem uma missão para cada um de nós. Uma vocação que já faz parte do seu estado de vida, de você ser casado, ser padre, freira, celibatário, ou um jovem em busca do seu caminho de discernimento, ser pai, ser mãe. Mas, tem algo que Deus deseja que você seja e realize no reino de Deus e na igreja. E esta é a sua missão. Que no dia de hoje, você abra o seu coração e a sua mente para buscar conhecer a sua vocação e a sua missão na igreja. E nesse dia tão especial da natividade de São João Batista, rezemos mais uma vez a primeira estrofe do Salmo 138, 139, que diz, Senhor, vós me sondais e conheceis. Sabeis quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos. Percebeis quando me deito e quando eu ando. Os meus caminhos vos são todos conhecidos. Amém.